Bom, gente, eu tô descendo as escadas, a escadaria, né, da minha, a minha saga todo dia, né, todo dia eu faço isso, eu faço essa viagem, né, de uma hora, agora eu tô voltando e agora eu venho descer, descer a escada, descer é fácil, né, o negócio é subir, mas eu tenho uma viagem agora de uma hora, né, na volta, faço todo dia isso, mas assim, acho que tá acabando, acho que tá acabando, assim, né, espero, espero que esteja acabando essa saga de quatro meses, essa vida que eu tô levando, quatro meses, né, que eu não desejo pra ninguém, tá, então assim, gente, assim, não é relevante, tá, como eu já disse, que aconteceu comigo nas artes mais séries, não é mais relevante pra mim, mas assim, o segundo do jogo foi realmente um absurdo, né, foi pior, o pior do jogo que eu estive foi o segundo de Aikido, uma trairagem, né, muita trairagem, o segundo do jogo de Aikido que estive, né, que foi o do jogo do Sensei Goto, daquele japonês lá, muita trairagem, nossa, nunca vi tanta gente traíra com o segundo do jogo que eu fiquei de Aikido, gente, aquelas pessoas não sabem nada de Aikido, impressionante, aliás, elas não sabem nada de ética, assim, absurdo, e os casais, né, os casais, né, os casais, o relacionamento que eu via, né, entre os casais, porque, no segundo do jogo tinham muitos casais, né, assim, Aikido vocês vão ver, muitos, muitos casais, né, assim, porque as mulheres, assim, as artes mais séries, elas são muito, elas são muito submissas, né, você vê muita mulher, assim, você vê pouca mulher indo treinar sozinha, né, geralmente a mulher vai com, grudada num homem, né, ela não tem, ela tem medo de treinar sozinha, né, então, muitas vezes você vê a mulher indo junto com o homem, assim, né, vai com o namorado, vai com o marido, vai com a mãe, vai com o noivo, é uma coisa ridícula, né, mas, assim, você vê que a mulher, assim, ela ainda tem muito medo, né, de enfrentar os ambientes masculinos, né, então, você vê, o ambiente marcial, você vê muito, né, isso, né, mulher sempre encostada num homem, né, então, nas artes marciais você vai ver muito isso, né, é raro você ver, né, uma mulher sozinha, né, treinando nas artes marciais, e quando ela não vai, encostada num macho, ela arruma, ela arruma o macho lá, né, não sei como é que ela aguenta, né, se encostar num macho, num daqueles caras chatos, né, das artes marciais, aqueles caras são ridículos, né, isso aqui é realmente uma mulher, assim, pra se relacionar com um sensei de Aikido, com um Aikido, com um praticante de arte marcial, ela tem que ter um estômago de avestruz, né, realmente, tem que ter um estômago de avestruz, né, porque Deus me livre, aqueles caras são ridículos, né, então, assim, aí você vai ver isso, e aí você vai ver umas cenas, assim, é, assim, absurdas, tá, você vai ver umas cenas absurdas, absurdas, assim, os escândalos, uma falta de, assim, os casais de artes marciais, que eu vi no Aikido, eles não têm respeito um pelo outro, sabe, é aquela bacharia no dojo, é uma lavação de roupa suja, assim, sabe, e, assim, são casais, assim, a mulher geralmente é muito submissa, o homem é bem machista, então, o relacionamento é bem machista, né, é bem, assim, bem desrespeitoso, né, de um com o outro, então, eu me lembro que no segundo dojo, né, porque eu fiquei um bom tempo no segundo dojo e eu vi coisas absurdas no segundo dojo, tá, que é o dojo do sensei boto e do japa, japa o censor, né, aquele que tentou me censurar, que era de um machismo, assim, absurdo, o dojo do sensei japa era ultramachista, ultramachista, né, ultramachista, e tinha muito casal lá, né, tinha muito casal, né, e umas mulheres muito submissas, né, muito submissas, não é que duas mulheres são bem submissas, bem submissas e bem, assim, limitadas, né, não são politizadas, tá, então, eu me lembro que tinha um casal lá, casal, assim, né, um casal, ele estava muito tempo treinando lá e eles puxavam o saco do sensei japonês, o japonês, o sensei japonês era um sensei altamente dominador, ele dominava o emocional das pessoas, tá, era muito, ele era completamente fora do quadrado, tá, aquele sensei japonês, descendente de japoneses, aquele que me tirou, o escorpiano do terceiro decanato do mal, ele é o escorpiano do mal, ele me tirou, ele tentou me censurar e tal, mas eu nunca gostei dele, nunca me dei bem com ele, né, mas claro, eu era educada com ele, respeitosa, afinal de contas, ele estava me ensinando técnicas de Aikido, eu era educada com ele, né, agradeci e tal, mas eu nunca gostei dele, nunca, meu santo nunca bateu com ele, tá, e ele era altamente controlador, louco, completamente louco, o sensei descendente de japoneses, né, do segundo dojo, que, que o sensei boto lambia o pé dele, tá, altamente controlador, doentemente controlador, ele controlava a mente e o emocional das pessoas daquele dojo, porque o sensei japonês, ele é assim, ele vai controlar, ele controla o emocional, né, dos praticantes, geralmente o professor de artes marciais, esses senseis de artes marciais chineses, japonesas e orientais, ele controla o emocional das pessoas, tá, ele é censurador, ele censura, é assim, é uma loucura, tá, eles passam da medida, tá, eles passam do limite, né, do limite, eles extrapolam, né, o limite deles, eles extrapolam até aonde, da onde eles podem ir, tá, então, tinha umas cenas absurdas naquele dojo, assim, dos casais, né, os casais eram, assim, uma coisa absurda, falta de respeito, né, do homem com mulher, era absurdo, eu lembro, assim, que tinha um casal lá, bem antigo, bem antigo, e eles puxavam o saco do sensei, eles tinham regalias, esse casal, tinha um monte de filhos, os filhos eram bem sem educação, inclusive, treinavam no dojo, eles não conseguiam ir com os próprios filhos, porque eles também eram sem educação, esses dois, né, e eu me lembro que uma vez, eles brigavam na frente de todo mundo, né, você via, assim, que não existia um respeito, nem dele com ela, nem dela com ele, uma coisa que você vai ver muito comum no Aikido, né, os relacionamentos são bem ruins, né, dos homens com as mulheres, assim, quando você vê um casal Aikidoka, você vai ver que o relacionamento é muito ruim, porque é machista, né, o casal Aikidoka é machista, né, o homem, Aikidoka, ele é bem machista, e a mulher é bem submissa, você vê, o relacionamento é muito ruim, é, e a dinâmica é muito ruim deles, né, bem ruim, então, eu me lembro que esse casal, assim, começou a discutir, eles estavam treinando juntos, e o cara começou a dar moral nela, né, os dois treinavam Aikido, ele era mais graduado que ela, tá, e ele começou a dar moral nela, na frente de todo mundo, assim, sabe, assim, porque homem machista é um problema sério, tá, e ele tem um problema de autoafirmação, então ele começa a querer dar moral na mulher, né, ele tem um problema sério, tá, de autoafirmação, quanto mais, assim, quanto mais problemático o homem, quanto mais mal resolvido, mais ele vai querer dar moral na mulher, tá, é assim, é proporção, né, é proporção, ele vai querer dar moral na mulher, então, esse cara é um barrigudão, um gordão, sabe, barrigudão, assim, e ela, bem problemática também, né, os dois bem problemáticos, né, eles tinham um monte de filhos, assim, né, os filhos bem sem educação, inclusive, e eles também, né, bem sem educação, e eles puxavam o saco do sensei, eles tinham regalias ali no doju, né, ele era um cara que só falava de dinheiro, ficava falando que tinha isso e aquilo e nunca conseguia educar os filhos, né, ele não dava valores pros filhos, tá, assim, aquela pessoa, assim, que só pensa em dinheiro e que não passa valores pros filhos, né, então, e fica só tendo filho, 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 né, então, e ele começou a humilhar ela, né, e ela não se dava conta de que ele tava humilhando ela, né, então, assim, você vai ver, casais, assim, a mulher parece que não tem autoestima, né, ela não tem autoestima, autocrítica e o homem também não, então começou uma baixaria, né, um, um ofendendo o outro, né, um agredindo o outro, né, aí começou uma lavação de roupa suja, então, e você vê que eles não têm autoestima, eles não conseguem perceber que um tá agredindo o outro, um tá desrespeitando o outro, né, e o relacionamento deles é assim, então, e eu vi vários casais de Aikido, de Aikido, assim, né, vários casais de Aikido, de Aikido, assim, que não se respeitavam, né, praticamente todos os casais de Aikido que eu vi são assim, aliás, de artes marciais, você vai ver, assim, que é um relacionamento machista, né, um relacionamento entre os marciais, entre o homem e a mulher, marcial, é machista, é, porque a mulher é bem submissa, geralmente, e o homem é machista, então, é um relacionamento sem respeito, aí você vai ver, né, que nem um relacionamento que nem o do sensei, riksa ou bem grosso, né, você vai ver um relacionamento que nem esses dois, você vai ver um relacionamento que nem o do Marombinha, é, então você vai ver vários relacionamentos que são assim, né, machistas, bem machistas, em que o homem é machista e tem um, né, não respeita a mulher e a mulher não se deixa respeitar, você vai ver que é um, é um casamento, é um relacionamento bem machista em que um não respeita o outro e o outro não se deixa respeitar, né, então eu ouvi muito isso, aliás, eu não vi nenhum relacionamento nas artes marciais que fosse um relacionamento respeitoso e que prestasse, todos os relacionamentos que eu vi nas artes marciais eram relacionamentos ruins, bem ruins, em que você via que o homem não respeitava a mulher e a mulher não respeitava o homem, bem assim, relacionamentos bem ruins mesmo e que eram relacionamentos bem machistas, tá, em que o homem é machista e que a mulher é bem submissa, tá, ela aceita, porque assim, quando você tem um homem machista, com certeza você tem uma mulher que aceita o machismo dele, né, senão ela não estaria com ele, tá, é isso, é simples assim, né, então como homem marcial ele é...